Fala galera, tudo certo? Terça-feira agora, 10 horas da noite, no dia 12 de fevereiro, nós vamos fazer um webinário ao vivo e gratuito com o seguinte tema. Como que eu faço pra deixar de ser um barbeiro iniciante e me tornar um barbeiro profissional? Quando eu comecei na minha carreira, o início foi bem difícil, porque eu quase não tinha cliente e tinha muita dificuldade de fidelizar os clientes. Pra ter uma ideia, eu fui cortar meu primeiro cabelo na segunda semana de barbearia aberta. Pensa no desespero, o cara ficar sentado lá, ninguém entra e quando entra, tu ainda não sabe como que fideliza esse cliente pra que ele venha várias e várias vezes e tragam outros clientes também. Pra vocês aprenderem como é que eu cheguei e resolvi essa questão, é só se inscrever no nosso webinário que vai acontecer terça-feira, 10 horas da noite, ele é ao vivo. Pra se inscrever, tem um link aqui embaixo, clica, vai lá e garante a tua vaga. Quero te ver lá pra gente evoluir junto. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre 3 atitudes fundamentais pra vocês vencerem no mundo da barbearia e se tornarem grandes barbeiros. Bacana? Então roda a vinheta e vamos pro vídeo. A primeira atitude é a mais simples de todas ou não, que é o seguinte, vocês precisam tomar uma atitude. O grande problema das pessoas é que elas têm medo de se movimentar. Qualquer coisa que tu vai fazer tem medo. Ah, vou tomar uma atitude. Às vezes tu sabe que aquela é a atitude certa, mas tu não toma essa atitude porque tu já estás acomodado, tu queres aquilo lá, tu vai ficar quietinho. Não, eu só quero ficar quietinho aqui no meu canto e deixa as coisas acontecerem do jeito que elas são. Mas a gente precisa tomar a atitude. Ela vai ser certa? Na nossa cabeça, quando a gente toma uma atitude, ela é sempre correta. Mas tu nunca vai saber qual é o resultado. O pior de tudo é tu ficar parado. Quando tu ficar parado, não te traz nenhum benefício. Quando eu tomo uma atitude correta, legal, dei mais um passo pra frente. Quando tu tomou uma atitude errada, legal, dei mais um passo na frente dentro da minha cabeça. Porque eu acabei de aprender uma coisa nova. Então tomar uma atitude, sair do ponto que tu estás, é algo extremamente importante. Tu estás aí na tua casa, quietinho, tranquilo, ou no teu trabalho, e tu, ah, não, eu só quero ficar aqui, cara. Se tu pensa grande, se tu queres chegar longe, tu precisa tomar uma atitude, tu precisa seguir em frente, sendo ela errada ou sendo ela certa. Tu não pode te preocupar com o resultado. Qualquer resultado que vier, ele é muito positivo pra ti. Sendo certo ou sendo errado. O que tu não pode fazer é ficar parado. Ficar sempre na mesma. Porque aí o mundo vai girar e tu vai ficar exatamente no mesmo lugar. Então, dessas três primeiras atitudes que eu vou falar pra vocês. A primeira é tomar uma atitude. Então, meu amigo, sai do ponto que tu está. Toma uma atitude. Filipe, vou fazer o curso de barbeiro, mas não sei se é isso. Cara, só o fato de tu gostar da profissão e tu tomar a atitude e ir e fazer um curso e sair do ponto de partida é algo que as pessoas têm que valorizar demais. Porque a maioria, ó, tá paradinha, de olho fechado e não quer fazer mais nada. Bacana então, galera? Atitude, hein? E a segunda atitude que tu tens que tomar é essa. Essa é primordial se tu queres virar um barbeiro, se tu queres virar um empresário de sucesso. Olha, não tem como tu chegar em alto nível sem saber tomar essa atitude, que é aprender a dizer não. Quando tu aprende a dizer não, as pessoas começam a respeitar o teu espaço e tu começa a seguir em frente. Quem não sabe dizer não, as pessoas vão te engolindo, vão te espremendo. Quando tu vê, tu já não sabe pra onde ir e todo mundo te domina. Dizer não te coloca numa grande posição. Obviamente, a gente não pode ser negativo. Não, 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 não. Não é bem por aí, né? Tem que dizer não na hora exata. Tu não pode fazer alguma coisa? Tu disse que tu não pode fazer. Ao invés de ir lá se quebrar, fazer alguma coisa, aí tu vai deixar outra coisa por fazer, vira uma bola de neve e a tua vida vai se embaralhando. Então aprende a dizer não. Cara, eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. A gente tem essa condição de, pô, eu quero ser um cara legal, eu quero ser um cara bom, eu quero ajudar as pessoas. Mas antes disso, tu precisa estar bem contigo mesmo. Tu precisa ser um cara super confiante, que as coisas estão dando certas, pra aí sim, tu conseguir ajudar outras pessoas. Não tem como tu, vou ajudar outras pessoas, mas tu nem te ajudou, tu não resolveu as coisas dentro de ti. Tu não sabe dizer não pras outras pessoas. Então o dizer não, ele é extremamente importante e eu sei que é um passo muito difícil. Isso dentro da barbearia, sabe qual o reflexo que vai ter? Os clientes vão te dominar. Os clientes, eles vão montar em ti. Os caras vão pegar a corte de graça, vão pegar uma cerveja de graça, os caras vão começar a botar a mão na tua máquina, na tua tesoura, vão começar a te desrespeitar, se tu não dizer não pra eles. Por isso, aprenda agora a dizer não. Legal? Conto com vocês, hein? E a terceira atitude é não absorver ofensas e aquelas indiretas bobas. Eu vou contar uma história pra vocês. Quando eu trabalhei numa grande barbearia, eu ainda era um barbeiro iniciante. Eu não sabia tudo, e também tava bem nessa moda de fazer degradê e fazer risquinho. E um cliente, ele marcou um horário comigo pra eu fazer um degradê e pra fazer o risquinho. Seria a primeira vez da minha vida. O cara ia pagar, se não me engano, R$45 só pra fazer esse serviço. Eu lá, todo ajeitadinho e tal. Quando tu tais numa grande barbearia, todo bem arrumado, tu tens o compromisso de sempre fazer perfeito. Eu lembro que quando o cara sentou na minha frente, eu suava, cara. Eu suava muito, assim, ó. Eu fiquei super apavorado, super desesperado, não sabia o que fazer. Eu fui lá, cortei, ficou horrível. Eu não consegui demonstrar pra ele que, pô, ficou legal. Não, eu demonstrei o quê? Ficou horrível. Não, ficou horrível. Ah, eu fiquei muito mal aquele dia. Mas pra mim, o pior momento foi o seguinte. Eu peguei o cliente, daí eu levei ele lá na frente da recepção, que era distante, era separado dos lugares. E quando eu levei ele lá, alguns barbeiros que já eram mais antigos, já tinham mais experiência do que eu, eles vieram e ficaram olhando, reparando, dando risada, fazendo brincadeira, e depois me zoaram bastante. Se não na minha frente, mas sabe quando estão falando por trás de ti, estão falando mal, estão criticando teu trabalho? Eu lembro que isso me jogou muito pra baixo. No momento, assim, ó, eu, caramba, cara, eu não nasci pra isso, eu não sirvo pra cortar cabelo. Eu fiquei muito mal o dia inteiro e tal, mas no dia seguinte, eu acordei e assim, não, eu não posso, eu não posso absorver esse tipo de coisa. Esses caras, eles não podem me jogar pra baixo e não podem fazer com que eu queira desistir de alguma coisa. Eu tenho que confiar em mim. Então, eu simplesmente, eu dormi no dia seguinte, é um dia novo. Vambora, é isso aí. Absorvi lá no momento, deu aquele problema, tudo certo. Passou, próximo dia, dia seguinte, vamos pra cima, começamos de novo, vamos começar a sugerir pros clientes, vamos fazer um degradê, vamos fazer um risquinho, vamos atacar o negócio, vamos pra cima mesmo. A gente tem que mostrar que não tem medo. A gente não pode absorver esse tipo de atitude de alguém vir te ofender ou fazer uma indireta como eles fizeram. Tu vai se passar muitas vezes por isso. Com outros barbeiros, com clientes, com pessoas da tua família, com amigos, as pessoas, elas tendem às vezes até, sem querer, né, te ofender e te dar uma indireta. Tu tens que passar por cima disso. Porque se isso daí te bloquear, muitos caminhos vão ser fechados. Então, ó, olha isso, depois de todo esse tempo, eu tô aqui hoje, né, considero que já faço algum sucesso e passei por aquilo lá. Eles continuam na mesma, uns até deram um passo pra trás por causa da atitude deles, a atitude deles foi muito errada, né? Então é isso daí, galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. São três atitudes muito fundamentais pra tu virar um super barbeiro, de verdade, um barbeiro, assim, ó, vencedor, cara, de muito sucesso. Não consiste somente em, eu sei cortar cabelo muito bem, não, tem várias atitudes que tu precisa enfrentar a vida, a vida vai te dar na cara mesmo e tu precisa enfrentar e mostrar que tu é mais forte e sempre seguir em frente. Se vocês gostaram desse vídeo, de mais conteúdo, se inscreve aí no nosso canal e ativa as notificações pra estar sempre recebendo aquele aviso que tem vídeo novo. Legal? E também lembra do nosso webinário, hein? Deixei o link aqui embaixo. Vai lá, se inscreve, se cadastra, que eu quero te ver terça-feira à noite, às 10 horas, numa transmissão ao vivo lá. Bacana? No mais, um grande abraço pra vocês e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!